Eu tô com saudade de ti, deixa louca de bem, tu acabou, chamar de safada Gustavo Lima enaltece a música nordestina em sua live Isso pode preocupar o sertanejo? Olha a vinheta aí que eu vou te explicar Música A outra aí bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Agora a gente vai deixando um like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo O like é muito importante pra gente, por quê? Porque o YouTube, pro YouTube identificar o nosso conteúdo relevante E acabar divulgando para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Antes de tudo, mandar um salve aqui pro meu parceiro Emerson Easley Ele que tem um canal que fala sobre a música nordestina Sou fã do jeito que ele faz o conteúdo É muito parecido com a gente, com aquela linguagem simples Ele foca bastante o forró, o brega, a pisadinha Quem quiser conhecer o canal do meu parceiro Emerson Easley O link está aqui abaixo Ele acabou fazendo um vídeo falando sobre esse assunto, né? Do Gustavo Lima valorizar muito, enaltecer a música nordestina E às vezes isso é um ponto que as pessoas assistindo a live Ela não tenha percebido Bom, vamos lá Gustavo Lima fez uma live sábado com diversas participações na sua live Desde Felipe Araújo, Beluco, Jorge Henrique Rodrigo Xande Avião e Jonas Esticado Esses dois artistas, tanto o Xande Avião como o Jonas Esticado São artistas do Nordeste, correto? Inclusive tem que parabenizar o Xande na live que deu uma aula ali, né? Ele foi de A a Z, ele foi tanto do forró até a pisadinha, até o modão Em todos os ritmos ele se destacou muito, né? Um artista muito versátil, o Xande Avião que eu gosto demais Antes de tudo eu tenho que falar pra vocês que eu gosto demais desse movimento nordestino Sou fã do Thierry, sou fã do Zé Vaqueiro, DJ Eves Entre todos esses artistas que estão se destacando no Nordeste Inclusive eu quero saber a opinião de vocês sobre este caso aqui Que eu estou levantando pra vocês Bom, o Gustavo Lima, ele acabou cantando algumas músicas Incluindo no repertório da live Como a música do Zé Vaqueiro, o Meu Mel Que está se destacando A última aí do Zé Vaqueiro Ele fez lembrança da música Letícia, né? Quando o Xande Avião estava ali participando Confere um trechinho da música Meu Mel, o Gustavo cantando Ele também cantou a música de DJ Eves e Tarcísio da Acordeão Que é a música Esquema Preferido Conferem Inclusive essa música está se destacando em outros países Se você acompanhar o Instagram do DJ Eves que é um destaque aí no meio da pisadinha Ele que está levantando uma galera gigantesca aí da música nordestina Ele também cantou a música do cantor Natan O Natanzinho que eu já falei pra vocês Que é uma revelação da música nordestina Ele cantou a música Não Te Quero Confere aí Inclusive tem a participação, se não me engano Do Zé Vaqueiro E também ele acabou cantando a música que está se destacando aí Entre todos os estilos Que é a música Tapão na Raba De raiz sai a rodada Então turma Perante a quantidade de músicas que o Gustavo Lima acabou cantando De outros artistas do momento atual A maioria deles é da música nordestina, correto? Além dessas músicas O Gustavo Lima cantou apenas a música Facas Que é uma das músicas mais bonitas dos últimos tempos aí Que é a música do Diego Vitor Hugo Junto com o Bruno e Marrone Confere um trechinho aí também Além disso, o Gustavo Lima não cantou outra música atual do mercado sertanejo O sertanejo aqui está também usando muito as referências da Pisadinha Muita gente cantando Pisadinha Inclusive o último lançamento aí Na Era Azevedo com o DJ Ives Na pegada da Pisadinha E isso acaba preocupando por quê, turma? Faltam músicas sertanejas em evidências no momento A gente sabe que a Pisadinha está muito forte Lógico que vai ter muito mais músicas relevantes no mercado Inclusive nas plataformas digitais Que é a Pisadinha Porém a gente não vê nenhum outro sertanejo Uma música sertaneja forte entre as Pisadinhas Vocês acham que isso pode ser algo preocupante? É lógico que eu acho muito interessante Eu acho muito válido a música nordestina invadir o Brasil inteiro Não estou criticando isso Eu estou falando pelo ponto da música sertaneja mesmo Se você for ver aí os últimos lançamentos Se não me engano Matheus e Cauana, Felipe Araújo Lançou músicas recentes que não tiveram destaque Outros artistas Zé Neto Cristiano acabou lançando um EP Que não teve um destaque aí no mercado O que vocês acham? Não adianta soltar mais sertaneja no momento atual Só tem que lançar a Pisadinha? Você acha que isso pode ser algo preocupante Para quem quer apostar na música sertaneja No Vanerão, na música romântica Lógico que Facas está se destacando Porém a gente não vê outra música no momento aí No mercado sertanejo Principalmente nas playlists no top Brasil aí Você acha muito difícil você achar uma música sertaneja Você acha que eu estou falando besteira? Você acha que eu estou falando que é verdade isso? Que é algo preocupante? Mas foi algo que eu notei O Emerson notou isso também Que o Gustavo Lima está enaltecendo aí A música nordestina que eu acho muito válido Mas é difícil a gente ver outro sertanejo Entrando no meio da Pisadinha O que vocês acham sobre esse assunto? Deixa eu dar um like, comenta aí Inscreve no canal Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho Vamos! E lembrando que eu não estou falando Que ele não enalteceu o sertanejo Pô, ele cantou o sertanejo 90% Eu estou falando do sertanejo atual De outros cantores Agora, se você for ver o Top Brasil Spotify aí É difícil achar um sertanejo Se não for Pisadinha O que vocês acham? Comenta aí Inscreve no canal Tchau, obrigado! Fala! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!